Começou. É pessoal, dá uma olhada nesse jogo aí. Esse jogo é interessante. O que que ia fazer com o personagem aqui? Aqui vamos! Tá bom. Deveja bem. Como é que o que vai fazer com o personagem? Oh, cê. Ah, eu estou voando! Ah, eu estou voando! Boa! O alcance do Peter é muito bom, mano. Ah, eu estou voando! Eu estou voando! Tentou que o meu dá bem mais dano. Meu personagem. Ei, cara! Eu vejo esperança pelo seu lado. Tá bom! Sério! Deveja bem. Oh, cê. É claro que o personagem tinha. Você está longe de longe! Eu fiz isso! Todos os olhos estão em mim! Eu não vou deixar você. Acontece! Como você gosta disso? Aqui vamos! Aqui vamos! Estou onde você está! Não! Não! Não ainda! Não me engano! Não me engano! Não me engano! Não! Não! Vamos! Não! 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 Ei! Você gostou disso? Você gostou disso? Não! Não! Como você gostou disso? É muito pesado! Não! 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 Estou indo! Estou indo! Não há alguém mais forte do que isso? Não! Rápido, aqui eu venho! Rápido ou não, aqui eu venho! Como você gosta disso? O que você gosta disso? Como você gosta disso? É uma malévola Sei que é a Babalini Se você gosta disso? Não Não Eu vou pegar ela Não Eu acho que é bom Como você gosta disso? Ah, uma barriga em cima. Ah, eu acho que isso sobe! O que? É a barriga de vida! Ok! Foi um pequeno erro! Eu não vou deixar você. Ah, eu acho que isso sobe! Você não vai sair com isso! Acontece! Isso é uma força! Ok! Como você gosta disso? Volta! Ah, nossa! A... ativou minha passiva. É a minha passiva. Ok! Quando eu fico com 30% de vida, eu recupero 30% também. Então eu volto tanto de vida que eu estava vendo. Ok! Como você gosta disso? Eu estou apenas se acertando! Boa! É! Uma luta divertida! Oh, não! Ah! 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 O que é isso? Vai lá, Galão Você liberou algum personagem pra você? Não sei se nesse modo libera Acho que não Tem que jogar online Eu quero trocar de personagem